Bom dia galera do vim com nós! Bora fisgada! Turminha da fisgada! Bora galera fisgada, vamos lá, ó! A gente pega umas traíras congeladas, né? Quer ser congelado! Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? A gente não sabe, claro que vocês vão ver o vídeo. E é isso aí, a gente está indo para mais uma pescaria. Hoje a gente está em Montemor, aqui no interior de São Paulo, aqui próximo de casa. E? É numa lagoa, no sítio do amigo nosso, tá? A gente já gravou uma vez lá. Tomar uma chuva lá. E a gente está indo lá. A gente foi convidados para comer um churrasquinho lá hoje e fazer uma pescaria. Estamos indo, né? Gente, deixem seu like, deixem seu like, não esqueçam. Se inscrevam, se inscrevam aí. Compartilhem com os amigos, com a sogra, com os primos. Aquele cara que você arrumou a treta semana passada, manda para ele lançar o vídeo lá, para ele ficar de boa. Hoje a gente tem mais uma parceira de pescaria aqui, Vanilde. A irmã do Marcelo. Aqui é a cunhada dela. Outra grandona. Mulher calça 43. E a minha linha calça 36. 46? Eita B, velho. Então é isso aí. Vamos para mais um dia de pesca. Vem com mais. Vem com mais. Bora, ó, ó. Aí galera, chegamos aqui onde a gente vai fazer a pescaria de hoje. Estamos com o pessoal aqui. Tomzinho. O pescador, o grande pescador aqui da região. O pai dele. A gente veio dar um abraço aqui. Comeu um negócio ruim. Olha o tamanho aqui. Comeu um negocinho ruim aqui. Adivinha o apelido. Desvantagem, pô. Olha o tamanho do mundo. Adivinha o apelido. Baixinho. Aí mostra aí que a gente vai. Olha o que ele está fazendo aqui. Ei, Laci. Nossa Senhora. Você acha que a gente vai passar mal aqui hoje? Nossa Senhora. Primeiro a gente vai esperar aqui a comidinha. Depois a gente vai pescar. Falou, galera? Nos aguardem aí. E é isso aí. Olha isso aí. O barco ali ficou... É o Titanic parte 2 aqui, galera. Quase que o barco está virando por trás de tudo. É. A bunda deles está pegando a água lá atrás. O rapaz está remando para o lado errado. Eu estou... Eu estou alta pra caramba aqui. Provavelmente amanhã a gente vai chegar lá. Pode ter certeza disso. Rapaz do céu. Pô, rema com a mão. Você já está próximo mesmo? Ainda bem que eu gostava de você se o barco virar, né? Eu sou a única pessoa que sabe nadar aqui, né? É. O colete é só para ficar bonita só. Uma remada do Marcelo é 10 mil. É regra. É regra. Uhul. Vamos embora. Vamos embora. Vai. Liga. Liga. Liga o motor aí. Qual que é o motor aí? Dois HP. Dois HP. Vai, filho. Não está nem pegando. Sobe dois. Tem um pau bem na frente. Eu estou mais para 1,5 HP isso aí. Só remada que é bom aqui, ó. Já para onde? Ali? Ou não? Parado mas já está, né? Mas para assim, verdadeiramente mesmo. Lá naquele lá, ó. Lá é bom. Aonde? Lá na onde vocês... É, lá é bom mesmo. Só que aí tem que ficar uns dois no chão e outro no barco. Vem, galera. Pode vir pescar junto. Não tem problema não. Chega mais. Chega junto. Vem, Nil. Vem, Nil. Eles deram beber água. Você está com medo. Eu nem estou com medo. Eu só vim aqui porque achei que aqui era melhor para jogar. E eu só vim aqui porque aí tá muito cheio de gente Aí sim abominável O pratinho que abominava Caraca Cadê o Marcelo? Filma o seu aí O meu tá normal O povo aqui come pra caramba O Tom falou que vai ter que colocar umas boias embaixo do barco Mais um peixe Mais um peixe que vai pegar aquele mesmo Fase de crescimento Esse aqui é o primeiro É só o começo Só pra ver a vizinha Olha o acompanhamento aqui Olha que da hora Eita nós Aí galera Tão fazendo ó Tentando pegar umas trairinhas aqui ó Tamo no meio do Doga pé Meu Deus do céu Isso é uma risada Esse arvore é muito Esse Marcelo é Ó agora eu vou pescar aqui Vocês vão ver só gente Ó Meu Deus do céu Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu filmar Vou mandar uma só Porque aqui é Descaneiro Vai Ó Um, dois, três Uhul Onde foi? Foi um pouquinho longe Mas tá suave Vai voltar pra água Agora Pera aí Nossa Agora Agora vai Agora daqui me assim Meu Deus do céu Aqui sai até tubarão Agora nessa isca aqui ó Sai Aham Salzinho Vou descobrar Olha o do Marcelo A do Marcelo Não precisa nem de molinete Tinha mim ó A dele já é O Marcelo tá só aguentando o peixe só Marcelo manda um quilômetro de distância A vara telescópica dele ó Olha só O braço dele já é dois Quantos metros tem essa vara amor? Não achei Não achei E essa super vara aí Ah essa aqui é monstra hein Azonato Vara azonato Vara azonado Vê com a carretilha Essa aqui gente Essa carretilha aqui Já falei Eu tô vendo Pra quem quiser adquirir essa vara É só fazer o que? Ó Vou descargar ó Vou apertar aqui ó Ó lá Descarrega É muito chique Muito chique Tá pensando que é só A gente vai sortear no canal Eita pega Vai dar briga hein Pra querer essa vara aí Vai dar briga pra ter a vara aí Novo sistema de encaixe da vara É lançamento É lançamento aí É lançamento É lançamento essa 1966 1966 1966 Alguns 600 Alguns 600 aí pessoal Deve ser Deixa eu ver a varinha Ó Vamos ver Vai que que você pegou aí mulher Vamos ver Vamos ver Ó Se puxou muito rápido Nem vi o peixe passar Primeiro do dia hein Primeiro do dia Deixa eu aproximar Vou ficar bem bitelão Eita tilapão Olha Tilará Mistura tilapé com carará Tirará Minha tirará gente Olha que linda Quem que foi que pegou a primeira? Eu soltei o meu primeiro que eu peguei Olha o que eu peguei primeiro aqui ó Olha o que tá fazendo disca ali ó Olha o que o Marcelo pegou É claro Olha lá Eu vou partir até de ladinho Ô tambaqui Mistura de tambari Solta amor Vamos ver É Pegar uma pega traíra Ó Ó Olha o tamanho Olha o tamanho da traíra Olha Traíra A bichinha ainda não tem nem Tem nem dente Tem nem dente Tem nem dente ainda Ela é um Como que chama? Um peixe pequeno Uma ova ainda Uma levina E aí galera Pegou o peixe aí? Mostra aí Marcelo Mostra aí Marcelo Cadê o peixão? Pegou Pegou aí Aô Bitelo Bruto Bruto hein Esse é bruto Foi pra vida Foi pra vida Fala um dia preguiçoso Tá Olha lá Friozinho Né Ó lá Desmaiou ali Ela tá pescando nos sonhos Os dois Estão pegando uns bitelos De peixe ali Que meu Deus Olha Ó Dois deles O que você pegou aí O que você pegou aí Pegou um lambarizinho Tá bem fina Tá bem fina Quer que eu sobe? Quer que eu sobe? Não pode pegar Sobe faz igual que você vai pegando ele Vai pro luva Uia Caramba Dois seguidos Dois seguidos Não vai não Fio de dourado É do ladinho Olha uma crinchã Opa Olha lá Grandão Vai pra vida Eu soltei Vai pra vida Vai pra vida Vai pra vida É galera Tá Hoje tá difícil o peixe aqui Hein A gente tá tentando aí Até agora só pegamos Os carazinhos Os lambari aí Tem uma traíra É Uma traíra Desse tamanho Precisa um lambari Vai tá valendo Né amor Vai tá gelado pra caramba Nossa Tá muito gelado Tá com a coberta já Água tá congelante Aí a gente vai esperar Ó Tá o Solzinho ali Tá Se pondo Aí A gente vai Esperar mais um Um pouquinho aí Vamos tentar bater Umas traíra Se não der Fazer o que né Diz nosso amigo O Márcio Deu Deu Que deu Não deu Aê Ela Mais um Filhote de uma Trichã Eita Eita Mato Grosso Gente que perfeição Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Minha Mato Grosso Mato Grosso Até agora, Dio. É isso aí, galera. Isso aí, galera. Chega por hoje, né? Chega de passar frio por hoje, né? Chega de passar frio. Chega de pescar, tá pescando tudo. É, deu uns carazinhos, uns lambari, uma treirinha. Mas tudo daquele tamanho. Olha o tamanho dessa peixe que você pegou sozinha. E cortar o short mínimo eu vou deslizar. Olha o tamanho do peixe que eu peguei. Ele manda colocar esse artesial no bolso. Não façam dica, não façam isso. Não coloquem esse artesial no bolso. Agora ele perdeu o short. É isso aí, galera. Hoje, dá embaçado. Deu muito frio, muito frio. Vento, tinha vento. Agora acabou mesmo, mas estava no filme. Sem chance. Hoje, só carazinho mesmo. Hoje, não deu... É, eu, como sempre, peguei uma treira, mas... É... Para não passar batido, né? Uma treirinha, eu peguei. Gente, não adianta. Os dois maiores peixes fui eu que peguei. Mentira. Foram dois carazinhos grandes, só que um... Um, a minha máquina que não filmou. Peguei toda uma barizão, cara. Peraí, vou ficar no ar, então. Bom, mas é isso aí. Não se esqueçam. Se inscrevam. Deixa o like lá pra gente. Gente, ó. Só um lembretezinho. Às vezes a pessoa assiste o vídeo, e esquece de dar o like no começo do vídeo. Pode olhar, tem 5 mil visualizações e tem 500 likes. Às vezes a pessoa gostou do vídeo, mas se esqueceu de dar o like. O vídeo passa pra outra parte, sabe? Acaba um vídeo, começa outro. E a pessoa se esquece. Então, na hora do começo do vídeo, já vai lá e... Clique. Já dá o like lá na... Como que é? Como que é, Nil? Ó, ficou melhor do que o meu sininho. Ah, beleza. É... Ai, não... Quem não se inscreveu ainda, vai lá. Se inscreve, hein? O canal é bom ainda. Não custa nada. Olha, esse aqui é nosso fã já. O canal é bom, o canal é bom. É bom. Já trouxe nós pra pescar aqui na lagoa aqui do site dele. Então, é isso aí. Uma boa noite pra todos. Fiquem com Deus. Paz no coração. Calor também. E... E então... Vem com nós! Que aqui a diversão é garantida. E a fisgata? A fisgata é certeira de vez em quando. É certeira no barranco, é certeira em qualquer lugar. A fisgata é certeira de vez em quando. A fisgata é certeira de vez em quando.